E gente, amanhã eu tô indo viajar, eu vou ficar até sexta-feira na casa da minha mãe E lá eu acho que eu não vou ter internet, então não vai dar pra fazer snap Eu não vou gravar vlog, mas eu vou fazer snaps, só que eu não vou conseguir postar na hora Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar no canal Eu vou colocar lá segunda-feira no canal, no snap da semana Aí vocês que me acompanham por aqui e quiser saber o que eu andei fazendo Assistam o snap da semana, tá certinho? Boa noite então pra vocês Essa semana o vídeo dos preparativos do aniversário da Vitória também vai pro canal Vai pro canal só no sábado ou no domingo, porque como eu volto só na sexta Eu não deixei editado, então eu não vou conseguir, acho que ia editar e postar na sexta-feira Então sexta eu chego, eu vou tentar editar e aí eu tento colocar sábado ou domingo, tá? Sem falta E lembrando vocês que, gente, o snap vlog da semana que eu coloquei hoje tem cenas inéditas Que é o mostrando as comprinhas que eu fiz lá na lojinha docinha Agora chega que eu já falei demais, não sei nem se tem alguém assistindo Um super beijo pra vocês, fiquem com Deus e até sexta-feira E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto